Porque tu me tens amado, como tu sabes amar Pois perdi o meu olhar, na tua imensidão Se um dia perguntasses quem sou, não diria o meu nome Diria, obrigado, por tudo e pra sempre Obrigado, obrigado Quando eu chegar a ti, a tua conta Eu me perderei em ti, me perderei em ti Quando tu me perguntares quem sou, não diria o meu nome Diria, obrigado, por tudo e pra sempre Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, por tudo e pra sempre Obrigado, 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 obrigado